As notícias da Aertes, edição de Vítor Molenas. O Comandante de Vitale de Leiria da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Nazaré, procedeu à detenção de um homem com 31 anos de idade por violência doméstica sobre a companheira de 49 anos de idade. Depois de recebido um pedido de auxílio relativo a uma situação de violência doméstica entre um casal, tendo sido de imediato ativada uma equipa de serviço de patrulha que, envolvidos breves instantes, chegou ao local onde eram aldíveis os apelos de socorro da vítima vindos do interior da residência. Encontrando a porta da mesma entreaberta, os polícias ocorreram ao pedido de socorro, tendo visualizado a vítima despida da cintura para cima e com vários ferimentos. O suspeito insurjiu-se depois contra os polícias, arremessando objetos na direção destes, vindo posteriormente a agredir um dos polícias com um muro na face. Perante tal agressividade, foi necessário recorrer à utilização de gás-pimenta e, como o mesmo não surtiu o efeito devido, os polícias socorreram-se de técnicas de controle de modo a procederem à algemagem do suspeito, consumando assim a detenção. Tanto a vítima como um dos polícias envolvidos foram transportados pela Corporação de Bombeiros Locais ao Hospital de Santo André, em Liria, para receberem tratamento hospitalar. O suspeito foi presente à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada as medidas de coação de provisão de contato com a vítima por qualquer meio e a provisão de se aproximar a uma distância inferior a 300 metros da habitação e local de trabalho da vítima. Já está a decorrer a 22ª edição da Feira Nacional de Doceria Tradicional de Abrantes, uma vez mais a esplanada 1º de Maio é o palco para a presença de mais de três dezenas de expositores de doceria portuguesa, num sertão que decorre até este domingo e que conta com a presença de centenas de iguarias de norte a sul do país e ainda dos Açores e da Madeira. A ERTE se marcou presença na sessão oficial de abertura da Feira Nacional de Doceria Tradicional, à altura em que falou com o Manuel Valemates, presidente da Câmara de Abrantes, que não escondeu a sua satisfação pelos créditos firmados da feira, desde logo pela confiança suscitada entre os doceiros. 22 anos é uma idade já com alguma maturidade, para fazer um sortame com esta dimensão. Temos 37 expositores de norte a sul do país, passando obviamente também pela presença muito marcada também da Ilha da Madeira e da Ilha dos Açores, com 12 stands locais, mas há nitidamente um reforço da participação a nível nacional de tudo melhor que se faz em termos de doceria. Um sinal de reconhecimento? Sim, é um sinal de reconhecimento. Por isso que estava a dizer, são 22 anos, já é um tempo que transmite alguma maturidade e gostaríamos até de responder a muito mais solicitações que temos de todo o país. Esperemos, num futuro próximo, conseguir ter instalações, infraestruturas capazes de responder verdadeiramente a este aumento deste sortame, em termos de número de participantes. É isso que desejamos num futuro próximo. E estamos muito felizes. Centramos esta Feira Nacional de Doceria na Palha de Abrantes, nas nossas cesadas, nas nossas broas, mas também depois, em todos aqueles doces que fazem parte do nosso património regional e nacional. E eu julgo que é um sortame que cada vez tem vindo a afirmar-se mais e tem demonstrado pelo número de utilizações das últimas edições, que são imensas, são milhares de pessoas que nos visitam, faz todo o sentido continuarmos a apostar neste grande sortame. A ERT só viu ainda a Anabela Freitas, vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, ela que, recorde-se, é ex-presidente da Câmara de Tomar. A dirigente destacou a dinâmica da região em matéria organizativa. Este tipo de feiras são feiras que já têm uma tradição de dezenas de anos, algumas muito mais do que dezenas, o caso da Santa Iria, em Tomar, mas são genuínas. Para além de ter a sua dimensão económica, e é bom que todos, quando aqui estejam, possam fazer negócio, tem uma dimensão cultural também. E isso, a cultura, a economia, é aquilo que se vê naquilo que é o dinamismo de uma região, ou de uma sub-região, neste caso, em relação ao centro. Um dos grandes objetivos da Turismo do Centro é combater a sazonalidade. E, portanto, nós estamos a entrar agora em época baixa. Os números deste ano foram muito bons, os conhecidos até agora. Crescemos acima daquilo que é a média nacional. Portanto, crescemos 5.5 nos números de dormidas. Agora, vamos entrar nesta época que é necessário alavancar com eventos, e isto não é uma marca, é um evento, alavancar para que haja a diminuição da sazonalidade. O Presidente do Município Oriense aproveitou a recente presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro em Orém para solicitar a resolução de um conjunto de processos que há anos se encontram por concretizar, lembrando na altura que estas situações resultam em impactos negativos para o Conselho. Luís Miguel Albuquer começou por referir o caso da ligação do IC9-A1, recordando que esta é uma reivindicação antiga e que já fez parte das prioridades de diversos governos. A ligação do IC9-A1. Não sei se não será caso único no país, um IC que passa por um itinerário principal e que não se intercedem. Obviamente que é uma situação difícil e incompreensível, que tem anos, já esteve em diversos planos estratégicos como prioridades dos governos e ele tem sido sucessivamente adiado. É uma situação que nos preocupa muito porque o IC9 é uma via que liga o interior ao litoral, serve o Conselho de Orém e não tem ligação A1, onde passa por baixo dessa mesma A1. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, essa é uma reivindicação antiga que eu pedia que o Governo pudesse ter a melhor atenção para ver se de uma vez por todas conseguíamos resolver esta situação. Ainda no campo das acessibilidades, Luís Miguel Albuquerque fez igualmente uma referência ao TGV. Lembrando que este vai passar em Leiria. O Autarca defendeu a concretização de uma ligação desta nova infraestrutura à freguesia de Fátima, utilizando por efeito um metro de superfície. Agora que o TGV está a dar os primeiros passos, a linha do TGV, nós temos no nosso Conselho uma freguesia, Fátima, que recebe anualmente milhões de pessoas. A maior parte das pessoas que ali se deslocam ou vêm através das suas promessas, da sua fé a pé, ou através das do meio rodoviário, através de viaturas pela A1 e pelas principais entradas de Fátima. O TGV vai passar por Leiria. Vai ter uma estação em Leiria. O que nós pedimos, e nós no âmbito da consulta pública do Plano Nacional Ferroviário, apresentámos um contributo para que pudesse ser feito uma ligação em metro de superfície desde a estação de Leiria até Fátima. Acho que iria melhorar muito os acessos a Fátima e iriam também melhorar muito aquelas pessoas que vêm a Fátima anualmente e são, como vos disse, milhões de pessoas terem uma alternativa à sua viatura para poderem também deslocar-se da Fátima. Luís Miguel Alpequerque fez ainda uma terceira reivindicação a necessidade urgente de serem criadas instalações definitivas para os bombeiros e o Proteção Civil de Fátima. Uma terceira situação tem a ver também com o investimento que temos em curso para os bombeiros de Fátima. Nós temos ali em Fátima, onde, como disse, ocorrem milhões de pessoas anualmente. Não temos hoje o mínimo de condições para que as pessoas ali possam, para que a Proteção Civil ali possa trabalhar. As pessoas estão, os profissionais que ali trabalham estão dispersos por diversos locais, nos bombeiros, no Colégio de São Miguel, na Retorno da Norte, nos diversos parques do Santuário e, obviamente, um dia destes pode ali acontecer algum problema mais grave e nós todos não ficaremos bem na fotografia se não tivermos um quartel em condições. A Associação elaborou o projeto, aprovou o projeto, o investimento de cerca de 4 milhões de euros. A Câmara Municipal já disponibilizou 2 milhões de euros do seu orçamento municipal para a construção desse quartel e o que nós pedimos é que o Governo possa compartilhar com cerca de 1,5 milhão de euros, que pode ser pago em duas vezes, para que possamos, efetivamente, ter esta realidade também em Fátima, porque acho que é uma necessidade para Fátima, para o Conselho de Dorei, mas, essencialmente, para todo o país. Arrancou neste sábado, no Mercado Municipal de Tomar, o novo projeto do Município para a denimização daquele espaço intitulado Mercado É Aqui. Trata-se de uma parceria com a nutricionista Margarida Lopes, que visa aproximar a comunidade deste espaço e torná-lo um agente ativo de promoção de hábitos saudáveis junto à população, valorizando os produtos locais presentes no Mercado. A ERTE esteve no arranque da primeira edição do Mercado É Aqui e falou com a vereadora Rita Freitas, que se mostrou satisfeita com a participação do público, que ali assistiu ao primeiro show cooking da iniciativa, que vai repetir-se no último sábado de cada mês. É um troféu que tem o nome de um antigo presidente do clube, o Filipe Passos, e é, ao fim e ao cabo, uma homenagem que lhe prestamos pelo trabalho que ele realizou pelo clube. Esta é a sétima edição da prova, é uma prova que está associada e integra todos os clubes da região da Bacia do Tejo. Este momento conta com 260 inscritos, são cerca de oito clubes que estão a participar na região, que é uma prova que, apesar de não contar para o Campeonato Nacional de Policidade, é uma prova que serve fundamentalmente de preparação na época de inverno dos atletas que estão em alta competição e, dessa forma, ficarão melhor preparados para a época que vem à frente. A prova é dividida em dois dias. No primeiro dia fazemos um Open Day que está vocacionado para não federados e está vocacionado, também estamos a meter organizações que apoiam crianças desfavorecidas ou com dificuldade de integração social e também abrimos o clube e as atividades deste dia, e vai ser hoje da parte da tarde, a essas mesmas associações e a todos os pais dos atletas e cidadãos e cidadãos do município, mesmo fora do mesmo, que apareçam para aproveitar e experimentem a modalidade da canoagem. Amanhã é a prova propriamente dita, tem duas etapas principais, uma de manhã e outra de atado, com várias provas divididas em escalões e pronto, e realizar-se-á desta forma. Eu julgo que vai ser um sucesso, como tem sido, é o desporto saudável, a canoagem é um desporto que pratica os valores ao final do capo da baldeção, camaradagem, desperdício de sacrifício, e portanto é um desporto muito completo até nesse aspecto. A Câmara de Tomar deverá atribuir cerca de 35 mil euros em subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas que frequentam os jardins de infância do Conselho, tendo por base o corrente ano letivo. Está em causa o fornecimento de refeições e ainda o acompanhamento pelo ATL. Este processo de auxílio, recorde-se, tem por base a avaliação das candidaturas que foram recebidas pelos serviços municipais. A proposta será apresentada pela vereadora Rita Freitas na reunião que o Executivo fará nesta segunda-feira, 28 de outubro. Vila de Rei acolheu na última quinta-feira a cerimónia de entrega do Prémio Viver em Igualdade atribuído pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género a 61 entidades entre câmaras, comunidades intermunicipais e uma junta de freguesia num evento que contou com a presença da Ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes. No final, Ricardo Aires, o Presidente do Município de Vila de Rei, mostrou-se satisfeito com o reconhecimento do seu município nesta área para referir que a autarquia tem estado atenta também às questões da violência doméstica. Temos uma IPSS que é a Fundação João e Fernanda Garcia que faz esse trabalho. Claro que nós, Município de Vila de Rei, estamos sempre ao lado deles para que aquilo que eles façam seja o melhor pessoalmente para essas vítimas. Conforme a Senhora Ministra disse aqui, que cada vez tem que ser menos. E nós, Municípios, cada vez temos que trabalhar mais para que não haja tanto essa violência. Porque muitas vezes essa violência existe e às vezes não queremos vê-la. E por vezes nós temos que ser mais acutilantes e temos que ser mais exigentes com nós próprios e atuarmos mais pressa em ilha. Trabalho reforçado com os novos apartamentos que estão quase prontos. Neste momento, como vocês sabem, temos, são cerca de 45 apartamentos com casas também em que muitas pessoas poderão ser também dessas vítimas conforme nós temos aqui uma casa de abrigo que depois poderá ser. Claro que também não é só para essas vítimas, também temos os nossos vilaregentes e também temos outras pessoas que queiram vir para o nosso Conselho trabalhar e que seja mais fácil para eles virem para o Conselho estarem como deve ser porque nunca ninguém pode ficar para trás. Nós, falando, por exemplo, dos jovens nós fazemos que todos os jovens tenham um acompanhamento o máximo possível. Há pessoas que graças a Deus podem ter os seus filhos incertos, por exemplo, em explicações. Nós, quem não tiver explicações ou quem não tiver dinheiro para os alunos nós damos explicações. É uma das coisas que muitas vezes eu digo que o município de Vila de Rei também ajuda nesse aspecto. Temos também os livros de atividades que damos também. São cerca todos os alunos desde o primeiro ciclo até ao secundário também tenho, mas são muitos exemplos que posso dar aqui. Podia estarmos agora aqui meia hora porque se vocês repararem irem ao nosso site sabem muito bem aquilo que nós damos à nossa sociedade porque para nós conforme eu disse há bocadinho apostar no social é uma obra também para nós. Por isso é um investimento também para nós para que a nossa sociedade esteja cada vez mais inclusiva e seja mais igual entre todos. Rádio Eltz a primeira a informar. Depois da derrota em casa diante da San Juanense em jogo da primeira jornada da Liga Placar de Hockey em Patins o Sporting Tomar joga neste sábado no Reduto do Ribadave à partida para esta jornada. A classificação é a seguinte Primeiros Benfica Valongo Sporting Oliveirense San Juanense e Candelária com três pontos sétimos Barcelos Porto Murches Sporting Tomar Ribadave Hockey Club de Braga Juventude Viana e Juventude Pacense com zero pontos. Esta segunda jornada do campeonato vai colocar frente a frente Futebol Clube do Porto Oliveirense Murches Barcelos Hockey Club de Braga Candelária Benfica Sporting Ribadave Sporting Clube Tomar Juventude Viana Juventude Pacense e San Juanense Valongo. A jornada terá aqui na Aertes transmissão durante a tarde com destaque para o Ribadave Sporting Clube Tomar a realizar às 18h30. Este fim de semana fica marcado pela realização da sétima edição do troféu Filipe Passos que está a decorrer no Cais de Tancos em Vila Nova da Barquinha numa organização do Clube Náutico Barquinhense com apoio do município. Até às 18h haverá lugar para o chamado Open Day seguindo-se à manhã de domingo a competição propriamente dita a realizar entre as 10h de 18h30. Aertes esteve à conversa com o presidente do Clube Náutico Barquinhense sobre o troféu. João Martins mostrou-se satisfeito com o número de atletas participantes numa prova que serve de preparação para as próximas provas da competição. É um troféu que deu o nome de um antigo presidente do clube o Felipe Passos e é ao fim e ao cabo uma homenagem que lhe prestamos pelo trabalho que ele realizou pelo clube. Esta é a sétima edição da prova é uma prova que está associada e integra todos os clubes da região da Bacia do Tejo este momento conta com 260 inscritos são cerca de 8 clubes que estão a participar na região que é uma prova apesar de não contar para o campeonato nacional de velocidade é uma prova que serve fundamentalmente de preparação na época de inverno dos atletas que estão em alta competição e dessa forma ficarão melhor preparados para a época que vem à frente. A prova é dividida em dois dias no primeiro dia fazemos um Open Day que está vocacionado para não federados e está vocacionado também estamos a meter organizações que apoiam crianças desfavorecidas ou com dificuldade de integração social e também abrimos o clube e as atividades deste dia e vai ser hoje da parte da tarde a essas mesmas associações e a todos os pais dos atletas e cidadãos do município e mesmo fora do mesmo que apareçam para aproveitar e experimentem a modalidade da canoagem amanhã é a prova propriamente dita tem duas etapas principais uma de manhã e outra da tarde com várias provas divididas em escalões e pronto realizar-se-á desta forma eu julgo pode ser um sucesso como tem sido é o desporto saudável a canoagem é um desporto que pratica os valores ao fim e ao cabo de sem camaradagem de espírito de sacrifício e portanto é um desporto muito completo até nesse aspecto na madrugada deste domingo os relógios vão atrasar uma hora em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores os relógios atrasam-se uma hora na próxima madrugada dando assim ao início do horário de inverno que vem acontecendo ano após ano desde o início do século assim na próxima madrugada de domingo 27 de outubro quando forem duas da madrugada os relógios devem ser atrasados 60 minutos passando a ser então uma da manhã E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com Maria dos Anjos de Esperança Muito bom dia temos o nosso o nosso tempo digamos assim já de um outono e um outono frio e como todos ouviram com certeza nas notícias hoje e agora para as noites preconiza-se que realmente haja uma baixa das temperaturas e que esteja mais frio é uma altura e à semelhança daquilo que costumo fazer no início do verão é uma altura de lembrar que o frio também pode ser muito prejudicial à saúde e sobretudo para quem mais uma vez para as pessoas que têm doenças que têm patologias cardíacas doenças respiratórias de doenças respiratórias insuficiências renais muitas delas infelizmente em diálise e também para as crianças e o frio pode causar lesões até na pele se for muito frio e a pele não estiver protegida pode até causar também queimaduras que podem ser graves daí que devemos ter cuidado na roupa que vestimos na proteção dos mesmos locais que protegemos do sol intenso no verão portanto das extremidades das orelhas da zona do pescoço para que realmente o frio não provoque lesões na pele que depois se vão repercutir dentro da própria sistema cardíaco respiratório e enfim aquilo que já falei devemos ter também cuidado e muito cuidado com os aquecimentos dentro de casa não usar as braseiras de carvão pelo risco de intoxicações e há casos descritos de pessoas que morrem com essas intoxicações e ter também cuidado com os sacos de água quente que por vezes ainda são utilizados sobretudo até as botijas as famosas botijas de antigamente que sobretudo na nossa população mais idosa ainda podem ser utilizados é preciso ter cuidado com as queimaduras que esse tipo de aquecimentos digamos assim podem provocar a par desta situação não nos podemos esquecer que os nossos organismos estão mais sensíveis mais frágeis que é a altura das gripes e que devemos fazer o nosso reforço da vacina da gripe e nesta altura também o reforço do covid o covid não acabou a doença de covid não acabou há muitos casos de covid agora já não se fazem as análises trata-se efetivamente com o síndrome gripal que o covid provoca mas a vacina como todas as outras as vacinas do calendário vacinal aprovado e gratuito a vacina protege-nos portanto vamos ter um inverno saudável vamos fazer todos por isso os alimentos quentes os chás e as sopas são também muito importantes um bom dia e um bom fim de semana para todos e é tudo assim fechamos vamos então ficar por aqui fique bem fique com a ERT Estas e outras notícias em rádio ERT ponto PT